Olá galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? E olha só o que eu tenho aqui, pois é o meu presente de Natal, então vamos abrir? Vou abrir aqui ó, prontinho, agora vamos começar a cortar Vou ter bastante cuidado para não cortar a roupa dela Ai gente, agora, aqui ó, agora chegou a parte do cabelo, gente, eu tô muito nervosa, meu Deus Prontinho, agora aqui Ainda tá preso, ah, aqui Pronto Hum, aqui Tem bastante proteção no cabelo dela E ainda tem mais um Onde é que está? Gente, tá fazendo uma luta aqui para achar onde é que está esse último Tá pela cabeça dela Ah, achei Tá bem aqui atrás, ó Aí eu vou cortar Ai gente, não tá dando pra ver Eu vou assim Aqui E tem mais um, meu Deus do céu O cabelo dela tá começando a ficar todo bagunçado Aqui Prontinho Finalmente conseguimos soltar a nossa boneca E olha só gente, ela todinha articulada Olha só, mexe aqui os pés dela As mãos Os braços A cintura também, olha como ela é Assim Muito legal, né gente E olha só a roupa O lookinho dela Lindo, né Com essa calça e essa blusinha aqui Maravilhoso E foi isso gente Tchau, tchau Espero que vocês tenham gostado Um beijo Mua